Música Música Não posso esperar Pra conhecer e demorou conosco aqui Logo iremos abrir Tente um aquecer, se conseguir Então venha me ver Sentir o espírito, espera encontrar Estamos sozinhos Adoraria os que tem passo pra brinjar Foram noites terríveis e surreais Viu rostos que não se esqueceram jamais Nosso show ainda não vai acabar Esperamos que fique e não tente escapar Estamos de olho Vamos guiá-lo e mostrá-lo tudo aqui Nós sofremos muito Mas se supera atrás já de aprendendo a rir Seus pesadelos não se vão com férias Pois estamos aqui E que os jogos comecem Estamos animados Juntos e se afestam giramos nos comportar Estamos inquietos Nos perdoem se for difícil controlar Será admitido Uma celebração que sempre irá durar Estou vigilante Já que alguém vai chorar Me mata um dedo atrás Se quer me achar Aqui é o lugar O subsal Onde estou condenada E o culpado pode ser você Por isso tente nos dizer Por que está aqui Eu te farei falar Eu te farei falar Estamos brincando Só queríamos fazer amigos A mais se pensa em ficar Junto conosco a festa nunca irá acabar Então olhe pra mim Não perca a sanidade Tente encontrar dentro de si a verdade Não posso esperar Não posso esperar Pra conhecê-lo e terlo Conosco aqui Logo iremos abrir Tente não enlouqueça Se conseguir Então venha me ver Se desespera o que esperar Encontrar Estamos sozinhos Adorarias nos criticá-tip Trênink-á Adorarias nos criticá-tip Abrinha nos criticá-tip Abrinha nos criticá-tip Abrinha nos criticá-tip E aí, pessoal? Tranquilo? Arqueus aqui! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos iguais a esse aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Ajude a gente a chegar à marca de 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando nas redes sociais, logo logo a gente vai alcançar essa marca e vai ser o máximo, cara. Vai ser demais. E eu conto com a ajuda de vocês pra isso, beleza? É nóis! Outra coisa muito importante é que nesse vídeo eu contei com a participação da Felícia, do canal Felícia Rock. Ela que é hiper talentosa, canta demais e é a mais nova companheira aqui do canal Bralinho Studios e veio pra somar, com certeza. Então, certamente, haverá outras participações dela aqui no canal futuramente. Então, tá aí o link do canal dela pra você que quiser conferir outras gravações que ela fez e tal. É um trabalho bem bacana, vale a pena conferir, beleza? Então é isso aí. Valeu pela força, galera. Até a próxima. Fui!